Aí pessoal, eu vou fazer aqui um reboco nessa laje, só 30 cm de reboco aqui, porque o cliente pediu para fazer um reboco, vai ser feito um rebaixo, mas ele tem que reboco aqui, fazer um reboco bem caprichado, que aqui vai ser onde vai colocar a cortina, então vai ficar, vai fazer o rebaixo do gesso, mas vai ter um espaço que vai ser o cortineiro. Então ele pediu para mim, falou, você vai fazer um reboco aí, bem caprichado, forte, bem resistente, porque eles vão parafusar aqui as buchas para prender o trilho da cortina, então tem que ser um reboco bem caprichado. Para não ficar perdendo muito espaço, aí a gente vai rebocar só 30 cm, já estou aqui com as talisquinhas, do jeito que eu vou colocar as talisquinhas, coloquei o laser aqui, o meu laser está aqui, então tem o nível certinho. Então agora só está faltando a massa, então agora eu vou pegar, vou lá na bitoneira e vou finalizar o traço de massa, ela já está bem dizer pronta. Para não finalizar, vamos colocar um ingrediente lá especial na massa e a gente volta com vocês lá na maceira lá. Pessoal, a minha massa aqui está 4 de areia e 1 de cimento, 4 de areia e 1 de cimento, mas já está bem dizer pronta, só está faltando eu colocar aqui o ingrediente especial aí que eu falei para vocês, que é o chafisquinho. Ó, eu vou estar jogando aqui, ó, um copinho desse descartável, dá mais ou menos aí uns 150 ml de produto aqui dentro da bitoneira. Não precisa mais que isso aí, tá? O produto aqui, ó, como ele é um produto único, então você tem que mexer, a gente já fez esse trabalho, mexer bem mexidinho, tá? Para subir, para não ficar só aquele líquido ralo em cima e a massa embaixo. Então você mexe, ó, um copinho desse aqui eu joguei, só me amassa 4 de areia e 1 de cimento e eu coloquei um pouquinho de cal nela, para ajudar um pouquinho na liga lá na lá e lá, que vamos deixar mais forte. Agora eu vou bater. O que a gente tem que fazer com a massa? Quando você vai colocar algum aditivo na massa, você nunca deixá-la mole, já pronta. Deixar um pouquinho mais firme, que muitas vezes o aditivo dá uma molicida na massa. Aí depois de você colocar o aditivo que nem a gente fez, aí a gente vai colocar água na massa até chegar no ponto que a gente quer ir. Então a hora que vamos deixar bater aqui, vamos preparar, depois nós volto com vocês mostrando como que ficou a massa aqui. Aí pessoal, a massa chegou no ponto que eu queria, tá, ó, já está no ponto que eu queria, para mim bater lá. Então agora eu vou catar ela, vou pôr na carriola lá, aí que a gente for voltar lá, a gente volta com vocês aí, beleza? Aí galera, agora eu vou fazer o talisticamento, tá? Vou colocar talisto. Então, a massa está pronta. Vou bater aqui, ó, um trídeo aqui mais ou menos, para mim, colocar uma talista, ó. Ó, talistinha dá mais ou menos dois centímetros. O tamanho dela aqui, deixa eu ver aqui qual é o tamanho dela aqui, ó. Está dando trinta e seis. O cliente pediu para mim fazer aqui mais ou menos trinta centímetros, tá? Trinta centímetros. Mas se fazer mais não tem problema não, que vai vir um outro. Aí eu vou colocar aqui, ó, talisto, ó. Até lá. Agora o que eu vou fazer aí? Vou conferir a medida pelo laser, ó. Eu estou com o laser aqui, ó. Pronto. Ó, desse lado aqui, ó. Ó. Lá deu oito centímetros. Aqui. Ó lá. Oito centímetros. Agora, vou colocar aqui para a turma também. Aqui é massa de abeiro, né? Aqui. Eu vou colocar a talistinha em cima do trilho. Aqui é o trilho. Que é o que está mais alto, né? Ó. A talistinha. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou conferir o nível dela, né? Para ver se ela bate os oito. Ó, aqui já não bateu oito. Bateu sete e meio. E aqui sete, ó. Então eu vou bater um pouquinho mais aqui. Depois o menino vai fazer o forro de gesso niveladinho, né? Para sete e meio. Sete e meia. Sete e meia. Mais um pouquinho. Beleza. Agora, mais um menino aqui, ó. Mais um menino aqui, ó. Aqui assim. Ó, vai dar o espaço da régua. Então, vou colocar... Não vou colocar ali, não, tá? Vou colocar só... Só na... No laser. Alinhamento do laser. Vou colocar aqui, ó. Ó. A cabeça. Vou conferir aqui o... Meia aqui. Ó lá. Sete e meia. Beleza um pouquinho mais. Aqui. Batei mais um pouquinho de massa nela. Para não chegar no sete e meio também. Agora eu vou conferir, ó. Batei um pouquinho. Sete e meia. O meu lêner está aqui, ó. Então, ó. Lá deu sete e meia. Sete e meia. Então, vai ser desse jeito que eu vou fazer, tá? Então, agora eu vou... Colocar mais um aqui. Aqui. E eu vou... Aquela lá, eu vou ter que aumentar ela um pouquinho. Que deu sete e meia ali onde... Onde deu a parte mais grossa. Então, eu vou deixar todas elas com sete e meia. Então, aqui, ó. Vou dar mais uma engrossadinha nela, tá? Ó. Para deixar com sete e meia. Porque aqui deu oito e alguma coisinha. Ó. Então, eu vou deixar a minha... A laje para o cortineiro. Bem... Bem niveladinha. Certinho ali. Não vou deixar ela... Ela de qualquer jeito, não. Cuidado para o cliente colocar aí o... A cortina. Vai estar certinho ali ali. Olha aqui, ó. O que eu feri? Sete e meia. E não deu pouquinho. Agora sim, sete e meia. Direito aqui. Ó. Beleza, sete e meia. Agora, galera. Eu tenho uma régua que dá alcança dali aqui, ó. Então, eu não preciso nem colocar mais talisco no meio. Agora, eu já vou chapar. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa parte mais... Vou pegar essa parte aqui mais grossa. E já vou chapar primeiro. Então, eu posso tirar o laser. Eu já coloquei minha talisca. Niveladinha, né? Peguei a medida lá. Coloquei as coisas niveladinhas. Então, já que eu sarrapear aqui, ó. Vai ficar niveladinha. Beleza? Então, só vou... Só desmontar o laser aqui. Já eu volto na sequência com vocês aí. Aí, agora eu vou fazer o enchimento da... Da laje. Eu vou bater aqui uma desempenha nela. Para ver se não suja muito a parede. Então, você está aqui, ó. Você viu que... Com a massa com o chapisquinho... Você coloca o chapisquinho na sua massa aí, ó. Ela cai bem pouquinho, tá? A parede não vai cair. E qual que é a vantagem do chapisquinho? É que ele... Ele dá uma acelerada na massa. Ela seca um pouquinho mais rápido. Às vezes você bate a massa e ela não serve. Então, você coloca o chapisquinho. Além de... O chapisquinho é um promotor de aderência. Ele é impermeabilizante e é flexível. Então, a gente coloca o chapisquinho na massa, no chapisco, para aumentar a aderência. Então, como eu preciso de uma massa bem caprichadinha, bem fixa, né? Que o cliente falou que vai prender umas cortilhonas pesadas. Então, eu preciso de um revocinho bem caprichado aqui, ó. Ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um pé. Vou bater. Depois eu volto a dar mais um cheio aqui. Porque aqui ele... Deu mais grosso, ó. Ó. Se eu bater muito, ficar batendo muito massa na grossa, assim, a massa pesa e cai. Então, o indicado é você dar um cheio e depois volta um cheio de novo, ó. Aqui eu vou fazer isso aí, ó. Se fosse... Se eu fosse revocar a live inteira, pessoal, e a favela não tivesse revocada, eu já ia pegar aqui a minha colherzona. Já ia focar com a colher grana, para o serviço render. Mas como é só um cortineiro, e eu quero fazer menos sujeira possível, então... Eu estou com a desenfenadeira. Beleza? Então, olha o seguinte, ó. Eu vou fazer... O enchimento aí. Depois eu volto com vocês. Ó. O enchimento aí. 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 E aí galera, agora eu já vou entrar o sarrapeamento, ó, minha mesa tá aqui, ó, entra isso, ó, e a outra aqui, ó, só a minha régua é comprida, eu alcanço, ó, uma na outra. Agora eu já vou dar uma cortada, pra não poder já finalizar o banho de mesa. Vê como é que é fácil, ó, a lista do tamanho, ó, tá vendo? Ó. Pra mim fazer um novo preenchimento aqui, ó. Pra mim fazer esse corte aqui, eu não preciso esperar a minha massa secar, ó, porque eu vou dar o cheio, mas ela começou a querer secar, eu já passo o corte. Aqui também a minha coisa, ó, pega na palisca ali, ó, vem aqui, ó, ó. Vamos ver o reboco aqui, ó. Vamos ver o reboco aqui, é, pra prender bucha, eu tenho que fazer pelo menos com dois centímetros, beleza? Agora, vou, vou vir de lá pra cá, que foi, vou vir lá pra cá, que foi, vou pegar aqui, ó. Já vou fazer o preenchimento agora, pra cortar essa, esse excesso que tá na palisca, que é legal, ó. Espirro, não tem jeito, ó. Agora, fazendo esse enchimento aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu já vou encher, já vou dar uma passadinha aqui, de cuelho, de costa do cuelho, tá vendo? Ó, já vou encher, e já vou dando uma, dando uma, uma, uma ajeitada aqui já, pra passar o sarrafo, que já fica sempre um cento, ó. Ó. Agora, que já deu uma secada, ó, tá, que já deu uma secadinha, então eu consigo, pra bater a massa. Vocês viram aí, que, o produto, que eu usei, o chapisquinho Frex, ele, ele adianta pro serviço, ó. Ele, ele dá uma, ele acelera o processo da secagem, do, da massa, e também ele, ajuda, né, na liga, a aderência do, do, da massa na laje. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o link, do produto que eu usei, nessa massa aqui, no primeiro comentário, tá? No primeiro comentário, vai estar o link lá, que você vai clicar, vai direto pro site, pra comprar aí o chapisquinho Frex, beleza? Mas, vocês também podem optar por um aditivo da preferência, se vocês tem preferência por, por algum aditivo, você pode estar optando. Eu gosto do chapisquinho Frex, porque ele é um produto que eu uso aí, e eu sei que ele, ele é bom. Eu consigo fazer o serviço, e garantir o serviço. Galera, então é isso aí, agora, ó, eu tenho que fazer isso, preenche mesmo, vou encher tudo aqui, tá? Vou encher aqui, já eu volto com vocês depois. Vai ter que dar uma rapada. Aí, pessoal, chapei pela segunda vez, ó, ainda tá meio molinha ainda, ó. Chapei até lá no final. Agora, vou esperar ela dar uma secada, pra mim sarrafiar. Da hora que eu for sarrafiar, eu volto com vocês. Então, eu já chapei, corrigi tudo, a minha salisca tá aqui, ó, ó, certinho aqui, a outra tá ali, a outra lá. Todas as três saliscas, no jeito certinho, tá? Esse trabalho aqui, galera, eu vou fazer em todas as janelas, todas as portas, é, tem aqui uma janelona. Onde foi janela, eu vou estar fazendo esse trabalho. Mas, não tem necessidade de eu mostrar todas pra vocês, vou mostrar só uma, como que eu tô fazendo aqui, o processo aqui do, certinho. Que aqui vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser um rebaixo de, de gesso aqui, ó, fazer a iluminação. Ele rebaixa aqui, faz esse contorno e deixa esse espaço aqui pra colocar o cortinheiro, colocar curtinho. Beleza? Então, o cliente pediu 30 centímetros aqui de reboco. Eu acho que, se eu não me engano, o cortinheiro vai ser uns 20. Vai ficar uma sobra aqui pra ele trabalhar. Já, já tá ficando niveladinho meu reboco, pra ele já, é, já sair pelo, se ele parafusar as cantoneiras, ficar tudo no nível certinho. Beleza? Então, olha com o Alfonso Rafael, eu volto com vocês. Aí, pessoal, ó, a massa já dá pra mim cortar. Então, já vou cortar, já pra ela abrir os poros da massa, pra ela já secar, ó. A minha tá ali, escutado ali na fechão, aqui, ó. Agora, ó, cortar aqui, ó. O que eu gosto de fazer aqui, ó, é pegar a quina da régua e colocar lá, ó, na primeira cortada, ó. Deixa ela bem inclinada aqui, ó. Ó. Cortando. Quer colocar coisa, só 30 centímetros? Ó. A minha tá ali, você tá lá. Ó. A gente vai dar um peito aqui, já ficou. Bem, bem. Ó, tá fazendo bem qualquer coisa ali. Algum lugarzinho mesmo ali, pra ter massa aqui, ó. Entendeu? Um pouquinho de coisa. Importante? Vou tentar deixar a régua ficar boa. Vou pedir pro meu carro subir ali, montando ali, que é isso que vai pegar melhor. Esse pau, ele tá fraco. Aí, ó. Vou subir uma régua aqui, ó. Não tem segredo, é só acompanhar aqui a talisca, ó. Eu deixei certinho. Aqui, aqui, a talisca, ó. Não tem segredo. Aqui, mesma coisa, ó. A minha talisca tá ali na frente, aqui, ó. Tá ali, se tá aqui. Cobri ela, ó. A mesma coisa. Vem aqui. Não é inclinada na régua, assim, ó. Tá trabalhando com a régua, de lado, assim, ó. Vai com ela de lado e vem cortando. Vai com ela de lado e vem cortando. Vai com ela, assim. Tem muitos que vão falar isso aí. Ah, a laje é coisa do passado. Não revoca a laje mais. Agora é só rebadejo. É verdade. Mas o cliente pediu pra rebocar essa parte do cortineiro pra ele ganhar espaço. Tá? Então, o cliente pediu. O... O pedreiro obedece, né? Ó, agora eu vou passar de empenadeira pra tirar aquele... Aquele ressalto ali, ó. Tá vendo aqui, ó. Do lado aqui, ó. Empenadeira... De... De plástico. Aquela porta mais... Mais melhor, ó. Ó. Agora eu tenho que cortar ela aqui, pra eu não poder... Acabar de ensarrapear. A gente ia tirar também as... Saber isso, né? Ó. Cortar aqui pra trás agora. Vou dar um... Cuidado com o finalzinho aqui, ó. Ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou encher. Agora eu já posso... Tirar as talisca. As talisca eu vou fazer o seguinte. Daí eu já passo esse pente bem. Que agora eu revo. Eu vou passar... A colher aqui do lado, ó. Desse lado aqui da talisca. E desse lado aqui da talisca, ó. Pra mim não... Não estragar muito. Não descer muito o rebolo. Não desce. Pode querer descer a parte... Guardar, que eu vou estar usando. Aí. Agora aqui, fazer o... O preenchimento, ó. Talisca aqui dá... Um pouquinho mais de meio... Meio sentido. Que é a... A espessura do porcelanato. Só fazer o preenchimento aqui, ó. Já aproveita então... Esses grátis aqui, ó. Que ficou, ó. Depois a gente vai fazer o... Depois a gente vai fazer o saqueamento. E já vai... Agora eu vou tirar... As outras talisca. Aqui também, ó. Mesma coisa. Faço um cortinho pro lado dela aqui, ó. Retiro ela. Ó, tá vendo? Fica só. Você faz o passinho da talisca. Vai com a massinha firme, ó. Passa com as coisas da colher mesmo aqui, ó. Ó. Esses... Esgatos. Eu vou tirar aquela talisca lá. Vou tampar os gatos. Aí já nós volto na sequência com vocês. Ó. Tirei essa talisca. Preenchi. Fiz aí o... Última preenchida. Agora eu vou pegar a régua, ó. E vou... Só tirar aí essa... Essa massa aqui, ó. Que a gente... Então, o buraquinho ficou, ó. A talisca, ó. Aí eu vou pegar lá no cantinho. Ela até uniu. Tá, ó. Um canto, ó. Tá vendo? Ó. Vamos conferir daqui, ó. Pra ver, ó. Certinho. Meu... Meu... Meu repas ficou, ó. No livre. E na regra, ó. Agora eu já retirei essa talisca. Agora só tá unido. Tá, ó. Só rapidinho aqui, ó. Ó. Tá pronto pra... Tá pronto pra desmeirar, galera. Agora vou... Vou começar o desmeiramento aqui, ó. Porque aqui tá seco. O bote que eu comecei primeiro. Agora pra desempenar... Eu vou usar a desempenadeira de madeira, tá, ó. Pra desempenar. Que dá um acabamento melhor. Fica... Fica um serviço aí mais bonito. O pintor... Gasta pouca massa corrigida e fica um serviço bem feito, ó. Tá vendo? Agora só vir aqui, ó. Dando um... A desempenadeira de madeira, se ela começar a dar uma descadinha, você vem na própria parede aqui, ó. Dá esfregada aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho que... Eu tenho que dar uma ajeitadinha aqui na beirada mesmo, ó. Ó. Já vem lá. Ó. Ó. Já um pouquinho de água, né? Só o necessário. Ó, se você... Se você desempenar seu reboco... Geralmente pra você desempenar seu reboco, pra estar num ponto bom, que não vai trincar... É... Você vai ter que dar uma molhadinha pra desempenar. Se você não precisar molhar, o reboco tá mola ainda pra desempenar. Então, o certo é sempre que você dá uma descidinha, aí ele tá no ponto certo. Beleza? Ó. Ó como é que fica... Fica top o reboco mesmo por causa da desempenadeira de madeira. Fica bem... Bem acabadinho mesmo, ó. Ó. Show de bola. Aí você vem com ela aqui, ó. Fazer os cantinhos certinhos. Vem, ó. Ó. Tá vendo onde eu tinha a palisca aqui, ó. Já desempenhei. Ó. Fiz uma... Ajeitada aqui, ó. Na beirada, ó. Ajeitada aqui na beiradinha. Então, depois... Depois fica tudo embolado aqui. E o pintor não tá ganhando. Ele passa a massa a comida. E onde tá embolado, fica então. Dá uma caprichada aqui nos cantinhos. Ó. Ajeitada aqui mesmo. Não pode ficar rodando muito a desempenadeira não, galera. Tá? Ficar aí fazendo assim, ó. Ó. Não. Aqui você tem que rodar a desempenadeira bem aberta, ó. Tem que ser bem aberta. Então, você... Você faz buraco no... No seu... No seu reboco. É um pouquinho de água. Ó, vem. Tem de leque de vinho, tá vendo? Ó. Tem aqui, ó. Ó, só fazendo assim, ó. Agora tem uns que vai desempenar e fica fazendo assim, ó. Assim, ó. Aí não pode, vai buraco. Você tem que trabalhar a desempenadeira sempre abrindo ela, sempre fazendo assim, ó. Ó. Galera, então agora não tem segredo. É só vir fazendo a desempenação aqui, ó. Ficar puxando no cantinho. O cantinho vai ser o... Vai ser o barco afrostado da cortina aqui, ó. Quanto mais o caprichadinho ficar, melhor vai ficar o cortineiro do homem. Então, vou caprichar bem nessa... Aqui e aqui, ó. Vai ficar top mesmo. Ó, o desempelamento vai ser isso aí. Agora eu vou... Vou dar uma jantada aqui. Quando eu tiver finalizado, eu volto com vocês pra finalizar o vídeo. Beleza? Aí, galera, ó. Finalizei a desempenação. Já deixei aqui também já pronto. Limpo, ó. Verado, já. Perfeito, né? Eu já vim... Eu já vim com a desempenadeira que eu vim desempenando, ó. Já fazia assim, ó. Já tirava todo... Todo o rebarbo. Beleza? Então ficou isso aí, galera. Ó, revoquei aqui mais ou menos... Deu quase 40 centímetros. O cliente pediu pra mim rebocar 30. Então, o que que eu fiz? Eu talisquei certinho, coloquei o nilo. Revoquei um reboco grosso, ó. Dois... Tá dando uns dois centímetros de reboco aqui, ó. Assim, mais ou menos, ó. Porque vai colocar bucha. Aí, se a bucha pega no... Se você pega no trilho, beleza. Mas quando ela pega na lajinha, se não tiver um reboco bom, a cortina desprende e cai. Beleza? Galera, então é isso aí, ó. Eu vou deixar linkado pra vocês lá o link do produto que eu usei, que é o chapisquinho freque que eu coloquei na massa. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí no comentário. Beleza? Então é isso aí. Gostaram do vídeo? Deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo Deus quiser. Valeu, um abraço.